Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje a gente tá aqui pra falar de uma tendência que a mulherada vai morrer agora. Seja que eu dei, vai ser polêmico. Então roda a vinheta aí, minha gente. Oi, eu sou Fabiola Cassim, você está no canal Pinotique, o canal mais legal, mais culto dessa internet. Hoje a gente vai falar de moda, a gente vai falar das meninas, toda só menina. Meninos podem ficar se vocês quiserem. Mas eu vou falar de uma tendência que só vai servir pra elas, não sei se vocês vão gostar. Que é o seguinte, cottagecore. Aproveita, já se inscreve, porque você não vai se arrepender. Eu acho sacanagem, entendeu? Sacanagem quando vocês não se inscrevem. Bom, o termo cottagecore é a combinação de cottage, que é cabana, com core. Que é core que a gente já sabe aqui, que quem é do Pinotique sabe. É a estética, né? Digamos assim. E essa estética é meio assim, tô na fazenda, na cabana, tô voltando à montanha. Então ela faz uma nostalgia da vida no campo, dos processos manuais, artesanais, dos tecidos florais e tal. Nada a ver comigo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho assim, uma camponesa que esqueceu, tipo, de tirar o vestido quando voltou do final de semana na cabana. Bom, se juntar essa cottagecore com aquela jaqueta Sherilyn que a gente falou aqui, com o cara de colete, pronto. Montou aquele cara lá que eu falei, que não é pra fazer daquele jeito, né gente? Tipo, sair da montanha agora. E aí a menina também pode fazer isso, quem gostar pode fazer essa coisa, tipo, acho que é isso. Na prática, são vestidos com manga bufante, rodados ou não, de estampa, tipo, vichy, que é aquele xadrez. Tecidos leves, naturais, silhuetas que remetem a essa coisa camponesa. Os tons são super suaves, cintura bem marcadinha e aquele ar bucólico. Resumidamente, é isso. Se vocês perceberem, nos últimos desfiles da semana de moda, aquele que foi pra primavera-verão, que a gente se perde um pouco, né? Mas a gente já viu isso. Então, agora tá chegando. E agora você, se você gosta desse tipo de moda, desculpa gente, eu faço brincadeirinhas, mas... Realmente, usa o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Não tem nada a ver com isso. É que eu, pra mim, não gosto muito desse estilo meio rústico. Várias marcas fizeram com essa coisa meio floralzinha e tal, rendinha, e eu não gosto muito. Então, assim, dos piores, eu melhorei pra mostrar pra vocês, assim, quer fazer a linha camponesa? Quer? Então, vamos lá. Olha essa aqui, super descolada. Vocês entendem que ela aderiu à história, que ela deve gostar. Sem florzinha, só que ela usou esse vestir, esse xadrez preto. E o tênis, que dá uma, né, uma quebrada na linha camponesa. Porque aqui ela não tá de sapatilhinha ou aquela meinha, soquete. Ela tá com um tênis que tira um pouco o romantismo da roupa. Aí, essas duas, que estão justamente... Meu, parece look de festa junina, desculpa. Olha como elas seguram o look. Quando a gente fala assim, segura o look. É isso aí, ó. Ela tá de mule, de saltinho. A outra, mais assim, caretinha. Mas a oriental tá super chiquérrima. Essa outra, se eu olhar ser vestido sozinha, eu ia falar, nem pensar. Mas a manga é meio bufante. Três rodadas de babado. E mesmo assim, ela tá super bonita. É tipo, ah, não é de florzinha, mas ela pôs uma plataforma. Acho que é uma bota aqui, que deu uma quebrada também no visual inteiro. E um óculos, tipo, pesado. Aqui dá pra ver. Mostra ela de lado. Realmente, ela tá com uma bota incrível. O que quebrou totalmente o romantismo do vestido. E a outra tá chiquérrima, com sapatilha. Com os babados todos. Mas esse vestido super assimétrico. Meio uma coisa sakai. Cheio de fitas e tudo mais. Lindas as duas. Maravilhosas. Tem esse lado também do vestido pro verão. Entendam, aqui ela tá com essa parte de fora. Que é todo vazadinho. E embaixo tem um vestido branco, mas armado. O que dá um volume, dá uma estética no vestido. Essa sobreposição de tecido. Que fica super bonito. O chapéu, só assim, esse amulho de saltinho de pelúcia. Que eu não gosto muito. Mas o resto ficou super bonito. Outra de vestido xadrez. De tudo. Não precisa pôr tudo, né? Então ela pegou aquela gola com o babado aqui. Com o babado embaixo. E o tênis. Dá pra ver que põe o tênis pra dar uma quebrada. Então dentro desses vestidos. Tem que escolher. Na minha visão, você não tem que nada. Mas eu escolheria uma coisa mais aberta. Mais fresca aqui em cima. Como aquelas primeiras que eu mostrei. Aí tem essa gatinha aqui. A bota ficaria muito mais bonita. Sem esse negócio aqui pra fora. Essa lingueta. Mas imagina isso aqui com o Dr. Martin. Ia ficar maravilhoso. Com esse vestido que parece uma camisolinha. Então é esse high-low que tem que... Que tem que nada, Fabiola. É esse high-low que vocês podem brincar. Ah, verdade. Um jeito novo de usar esse tipo de... Eu gosto. Se eu sair assim, vão achar que eu tô indo pra festa junina. Então se você der uma quebrada no todo, fica lindo. Olha essa aqui gatinha. Toda de verde. Eu estaria facilmente aqui com o tênis. Mas ela tá com uma mule também super delicada. Tá? Mas eu acho de verdade. Eu não usaria, mas eu acho que tá linda. A cor, ela. O vestido. Eu gosto, por exemplo. Eu tenho... Comprei agora uma camisa na COS. Que vocês gostam das camisas. Mas pra usar agora no verão. Então ela é meio trapézio. Ela fecha aqui a gola. E ela dá um laço. Branca de tricoline. Que ela é meio armada. É esse estético, mas sem o babado. E sem as florzinhas. Aqui outra opção mais curta. Com decote. O que quer dar uma quebrada. A manga bufante. O vestido rodado. Então entendam. Esse vestido. Não é que assim. É uma estética. Não é que é um vestidão. Ele pode ser curtinho. Rodado. Manga bufante. Não necessariamente cheio de babado. Outra que eu achei super linda. A do lado tá linda, né? É tipo um cardigan com uma maxigola. Eu estaria de tênis tranquilamente. Essa outra do lado. Toda quadriculada. Nesse vestir. Meio caramelo. Com a gola também. E uma sapatilha. Mas olha que chique. Escolhendo o vestido certo. Eu acho que fica muito chique. Pra fechar. Essas duas. Com a maxigola. Fazendo a linha. Acho que de brincadeira. Pra tirar foto. Uma de coturno. E a outra com a All Star. As duas com essa bolsinha rosa. Mas. Mesma história aqui. Elas tão dando uma quebrada. Pra não ficar tão assim. Pesado. Assim. Sair da cabana. Sair da floresta. E vir cantarolando. Com uma maletinha de piquenique. Uma. Cestinha de piquenique. Até aqui. Então vocês entenderam mais ou menos a estética? É essa. O que eu procuraria aqui? Aonde eu iria atrás desse tipo de vestido? Nos brechós, gente. Brechó mais próximo de você. Isso aqui. Com certeza. Tem. Deve ter muito brechó. Porque. Aonde a gente vai achar um vestidinho desse. A não ser as marcas importadas. Aqui no Brasil. A não ser as marcas importadas. Quem gosta desse tipo de estética. Vai ser muito difícil achar. Numa loja por aqui. Eu acho que vai ser difícil. No Brasil. Alguém fazer esse tipo de vestido. Mas. Uma Zara da vida. Já vi que tem. Eu acho que os melhores lugares. Para comprar esse tipo de roupa. Se caso você gostar dessa estética. São os brechós. Porque eles vão ter essa estética da florzinha. Do vichy antigo. Que isso não se faz mais. Vai fazer um xadrez. Uma coisa mais nova. Uma estética mais nova. Mas muito difícil fazer um floralzinho. Com aquele estilinho camponesa. Que faziam antigamente. E vocês repararam que a maioria está de tênis. Então elas estão de tênis. Justamente. Para dar uma quebrada. Nesse ar camponesa. Tirando as que estão de pelúcia. E mule e tal. Mas isso com um tipo. Mule. Aqueles mocassins. Ficam lindos. Ou até um mocassin tratorado. É veneno do tratorado. Fica bacana. O próprio coturno. Uma bota country. Daquelas mais assim. Curtinhas. Então é uma estética. Que eu acho que é bem interessante. Para quem souber usar. Bom gente. Então foi isso. Já tem essa matéria no site. Faz um tempo. Já tem no Instagram. E já tem a pasta no Pinterest. É só vocês se deliciarem. Então é isso. Deixa a sua curtida aí. E compartilha. Um beijo. Tchau. Que é? Ai que menina. Uma boneca ela. Que quer tapinha na bundinha. Que quer tudo essa menina. Que quer tudo essa menina. Que quer carinho. Que é atenção. Que é tudo estudo. Toda hora. E é? Que é tudo isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri